Uma resolução publicada hoje facilita os aposentados pelo INSS fazerem em casa a prova de vida obrigatória. É, mas o segurado precisa ter mais de 80 anos e comprovar que tem dificuldade de se locomover. Seu José, 79 anos, vai ao banco nos próximos dias para comprovar que está vivo e continuar recebendo a aposentadoria. Lá eu tenho a minha conta e lá eu comprovo na hora. Eu sempre tenho que comprovar na época do aniversário. Mas a partir do ano que vem, ele não vai mais precisar se deslocar para isso. Com a mudança na lei, pessoas com mais de 80 anos ou dificuldade de locomoção comprovada podem ser atendidas em casa. O servidor vai até a casa da pessoa e realiza a entrevista, a pesquisa. A pesquisa, ela pode verificar se a pessoa está viva. A solicitação da visita pode ser feita por telefone ou é possível resolver tudo pelo meu INSS. No sistema, pode até anexar os documentos de comprovação, como atestado médico. Alívio para a família do seu João. A cena do idoso de 98 anos sendo levado de ambulância na maca a uma agência do INSS no interior do Pará causou polêmica no início deste ano. Agora a filha é procuradora do aposentado. A resolução define que agora a prova de vida e a alteração de cena podem ser feitas somente no banco onde a pessoa recebe o benefício. Antes, os procedimentos eram realizados também nas agências do INSS. Esses serviços podem ser feitos tanto pelo funcionário do banco quanto por meio eletrônico, com a identificação do beneficiário pela digital. Basta procurar as agências para fazer o cadastro. Isso vai trazer com que o segurado deixe de ir ao INSS, diminuindo as filas de atendimento.